Gente, vamos para essa notícia que chamou a atenção na internet, né? E causou aí muitas opiniões, né? Um casal foi criticado por colocar um cachorro em um balcão de restaurante. Vocês estão vendo aqui, né? E aí a notícia chamou a atenção. Esse caso aconteceu aqui na Austrália, né? Um jovem casal foi comer e colocou seu cachorrinho ali no balcão, onde geralmente as pessoas colocam alimento. E é óbvio que isso gerou repercussão, né? Muitas pessoas que estavam no restaurante não gostou da situação, falando que ali não é local para se colocar um cachorro, porque as pessoas comem ali, né? E outras pessoas acreditavam que isso não era nada demais, porque segundo essas pessoas o animal provavelmente era um animal bem limpinho, que estava bem cuidado, que não ia gerar esse tipo de preocupação. Isso aconteceu na Austrália, mas isso também aconteceu aqui no Brasil recentemente e também gerou bastante repercussão. Tanto que o vídeo do casal... E aí é diferente, tá? Aqui, gente, o cachorro está no balcão, enquanto os donos comem, né? Aqui no Brasil o que aconteceu? O dono do cachorro colocou seu cachorrinho no colo dele e as patas dele ficou na mesa, né? E os dois casos repercutiram na rede social. Tanto que esse vídeo aqui do casal brasileiro teve quase 10 milhões de visualização, né? Mas muita gente ficou incomodada, né? E aí quando cai na internet, né? Vêm os comentários, né? E é óbvio que o casal provavelmente cuida muito bem do animal, dá banho no animal. Mas se não é um espaço autorizado para que animais fiquem nesses espaços, né? Então não deve ser colocado, né? Existem regras, né? Regras, né? Então assim, se você entra num lugar que é proibido fumar, você não vai acender o cigarro lá dentro, né? Porque existe uma regra ali onde a maioria esmagadora concordou, né? E eu acredito que nesses locais onde esse cachorrinho lindo estava no balcão, outros donos também têm seus cachorros, né? E provavelmente eles respeitaram as regras, né? E o gerente do restaurante falou que pediu para o cachorro descer, mas os donos não deram ouvido, tá vendo? É aquela falta de coletividade, né? E os dois casos, tanto esse na Austrália quanto aqui no Brasil, chamaram bastante atenção. Muita gente criticou, fala que não é algo saudável no sentido de limpeza, higiene, né? E algumas pessoas também, uma grande quantidade também, acharam que não é nada demais, né? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Eu acho que é a questão de regra e do estabelecimento. Se o estabelecimento concorda, se diz que pode colocar o animal, ou tem ambientes para o animal ficar enquanto o dono come ali perto, Beleza, mas se é proibido, né? Tem que respeitar, né? Então, isso aí chamou a atenção.